Elisa Meneghetti e Rodrigo Morales são os convidados do Estação Cultura de hoje. Elisa, o que a música te provoca? Então, é uma coisa... é muito engraçado, assim, acho que volta e meia esse... o pessoal que faz música se depara com esse tipo de pergunta, porque vai muito além de simplesmente tocar um instrumento ou abrir a boca e sair a voz. Principalmente quando tu faz isso com um sentimento maior, né? Mas o grande lance é que, pra mim, funciona como uma reação química mesmo. Eu sinto no meu corpo, na minha pele, a ação provocada pela minha voz saindo. É uma coisa que não é simplesmente de colocar o som pra fora ou de simplesmente fazer o som acontecer. Existe um retorno imediato, existe uma sensação imediata. E, assim, sei lá, tem gente que gosta de jogar futebol. Eu canto. O que eu vou fazer? É o que provoca mais prazer, assim, quando... E saber fazer, usar, diz como sendo o teu trabalho, que é a melhor coisa do mundo, né? Tu fazer o que tu gosta de fazer. Já que a gente gosta de ouvir música e você, vocês, de cantar e tocar, por favor, vamos lá, mais um, então. Vamos lá, fazer um pupurri agora. Pedrinho andava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Tirou da cartola uma flor e me presenteou num domingo de sol. É meu amigo querido, até adormiu comigo no mesmo lençol. Pedro, essa cantiga não fala de amor, mas querido, esse som, acho que me entregou. Pedro, essa cantiga não fala de amor, mas carinho, esse som, acho que me instigou. Pedrinho andava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Tirou da cartola uma flor e me presenteou num domingo de sol. É meu amigo querido, até adormiu comigo no mesmo lençol. Pedro, essa cantiga não fala de amor, mas querido, esse som, acho que me entregou. Pedro, essa cantiga não fala de amor, mas carinho, esse som, acho que me instigou. Como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceu no danço. Era mais um, só que num relance, os seus olhos me chuparam, feito um zoom. Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia. E eu disse tis e de close em close. Fui perdendo a pose até sorrir feliz. E voltou, me oferecendo um drink, me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então, ficando flu. Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema. Foco de luz, e eu feito uma gema. Me desmilinguindo todo ao som do blues. Abusou de Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite. E eu disse, please, já li no decote. Disparei com as faces rubras e febris. E voltou, num derradeiro show com dez poemas. E um buquê, eu disse adeus, já vou com os meus pra uma turnê. Como amar esposa, disse-me que agora só me amava como esposa. Não como está, me amassou as rosas. Me rasgou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no danço. Nunca mais tis, nunca mais pelunca. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no danço. Nunca mais tis, nunca mais pelunca. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Bacana, Elisa Rodrigo Que legal, muito obrigada Pois é, como é que é essa escolha de repertório A partir de que sentimentos você busca? O sentimento ele é Ele caminha, né Cada dia pode ser uma coisa Eu nunca tinha cantado música latino-americana Como eu falei antes Mas sempre quis muito Tem uns temas de música flamenca que eu adoraria Pra mim, nesses momentos que eu quero morrer Eu escuto um negócio desse e me toca muitíssimo Da mesma forma que, sei lá Toquinho no seu violão Cantando coisas de criança Também me tocam Então depende É a reação, né Qualquer coisa que tu De arte, eu acho Que tu jogar pra uma pessoa Vai ter um resultado diferente Então não tem muito critério Pra decidir, vai de como cair Na hora E o que que te toca nesse momento assim Pra gente encerrar o programa? Nesse momento Nós vamos tocar uma música que chama-se Inolvidable Do Júlio Gutierrez, eu creio Júlio Gutierrez ou Armando Gutierrez Gente, perdão Mas gravada pelo Diogo Segala Diogo Segala Que também é um cantor flamenco Luiz Miguel Olha, que bacana E mais um pessoal Mas é um tema muito bonito Então Estação Cultura fica por aqui Com Rodrigo e Elisa Meneghete A gente se vê então na próxima edição Vamos lá Em a vida Há amores que nunca Puedem olvidarse Em moráveis momentos Que sempre guarda o coração Mas aquilo que um dia nos fez Temblar de alegria É mentira que hoje pode esquecer Com um novo amor He besado outras bocas Buscando Núvas ansiedades E outros braços Tchau 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 Tchau